Bem-vindos de volta, aventureiros da destruição, a Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Estamos a apenas uma corrida de conquistar a Copa dos Campeões! Da última vez, nossos quatro trucks finalistas esmagaram e bateram até a mega montanha e enfrentaram águas infestadas de crocodilos para nos dar nossos dois concorrentes finais! Tiger Shark e Race Ace! É isso aí! Esses dois caminhões titânicos vão se enfrentar em uma corrida sem barreiras até a caverna do vencedor! O primeiro a colocar seus pneus na Taça dos Campeões vence! Ah, é só uma corrida pela montanha mais perigosa do planeta por uma caverna de pedras esmagadoras? Isso é tudo? Desafio Aceito! É, 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 é! Vamos, Race Ace! Vá com todo e ganhe essa Taça dos Campeões! Bora, Tiger Shark! Mostra a esses trucks o que o mundo tem de verdade para fazer! Vamos lá, pessoal! É isso aí, pessoal! A última corrida da Copa dos Campeões! Preparar! Apontar! Vai! Vai! Tchau! Ah, que ótimo! Engole essa poeira, Rainey! Ser rápida comigo mesmo! Isso é o que você fez! Tema o fre... Ah, não! Ah, ah, ah! Uhul! Tema o frenesi! Eu vou engolir tudo o que estiver no caminho! Rainey sei ser rápido, mas não do tipo... Tema o frenesi! Uhul! Eita! Hein? Pra onde tá indo? Uou! Eita, Genshack! Sabe qual é o meu tipo preferido de tubarão? Quê? Eu não sei, não! Qual é? Uhul! Tubarão Martelo! Ha, ha! Ah! Tá bom! Eu admito! A piada foi boa! Ótimas trocas de marchas, pessoal! O Race Ace faz Juza, seu nome, e passa na frente! Será que o Tiger Shark pode alcançá-lo ou tá tudo acabado? Tema! Tema! Te achei! Ai, não! Incrível! Viram isso, pessoal? Tiger Shark está realmente nos mostrando como se faz. Pra mim, não tem nem competição. O Race Aces já ganhou. Não, não, não! O Tiger Shark é um predador nato e ele está mostrando isso. E também, veja só essas listras! Acho que você não entendeu, Rex. Vamos, listras! Eita! Vai comer poeira, Race Aces! Sana os seus sonhos, Tiger Shark! Tira essa roda daqui! Oh-oh! Eu sabia que essa seria uma disputa acirrada, mas isso já é demais! O que está acontecendo? Hum! Isso não é nada bom! Eu acho que quer ver, não vai! Uh-oh! Uh-oh! Foi eu que ganhei? De jeito nenhum! Eu que ganhei! Cadê essa linha de chegada? Isso é uma parede? Eu não consigo enxergar nada aqui! Aí! O que é isso? Acho que eu tive uma ideia! Aí! Qual é a grande ideia? Quem ganhou? Ah, eu acho que eles foram esmagados! E com muito prazer, aceito a Taça dos Campeões no lugar deles! Acho que eles estão presos! Vamos, galera! É hora de fazer o que fazemos de melhor! Esmagar! Isso! Iradaço! Isso é incrível demais! Tô parecendo ainda mais feroz que antes! Uau! Olha pra mim! Agora a gente tá enxergando com essas coisas brilhantes! Acho que eu tô vendo alguma coisa! Uau! Que demais! É hora de ganhar isso aqui! Ei, espera aí! Essa taça é minha! Gente, isso é incrível! É um sucesso até o fim! Com esses Monsters Drugs trabalhando para tirar essas rochas! Quem vai destruir mais detritos? Quem vai derrubar a caverna? Quem vai? Quem você tá falando? Ai! Essa taça dos campeões vai ser minha! É isso aí! Ah, não! Cadê a taça? Desafio aceito! Uau! Essa lama mudou a sua aparência toda! A sua também! Tá com novas cores! Estranho! Mas ao mesmo tempo irado! O quê? Ai! Ai, minhas santas engrenagens! É isso! Esse é o fim da Copa dos Campeões dos Monsters Drugs da Hot Wheels! O Race Ace e o Tiger Shark sofrerão destinos terríveis! Quem vai levar pra casa a taça dos campeões? E será que a gente vai poder ver? Vamos! Acelerem esses pneus! Estamos tentando! Uh! Uh-oh! Uh! 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 Bem-vindos de volta à Copa dos Campeões dos Monsters Drugs da Hot Wheels! Na última vez, nossos dois finalistas, Race Ace e Tiger Shark, se enfrentaram na última corrida da Copa dos Campeões! Mas algo deu errado! Um desmoronamento bloqueou Race Ace e Tiger Shark! Não tem como saber quem ganhou, ou sequer se os turcs estão bem! Ei! Coitado! Será que esse é o fim? Ninguém vai ganhar na Copa dos Campeões! Será que ainda vão ter um emprego depois disso tudo? Ai, humanidade! Ai, cara! Relaxa! A gente tá quase lá! É isso aí! Beleza! O Bonnie Shaker arrasa! Estamos indo, pessoal! O que foi isso? Não fui eu! E o que foi, então? Ah, talvez aquele monstro gigante do pântano que está bem atrás de você! Alguma coisa me diz que isso não faz parte do campeonato! Não? Mas aquilo faz! É hora de ganhar isso aqui! Vai deixar! Que espere! Ah, não, cara! Eu ia ganhar! Se por ganhar você quis dizer ser engolido por um crocodilo gigante do pântano, então ia! Pronto! Agora estamos quites! Olá! Race Ace! Tiger Shark! Viemos salvar vocês! Já acharam a taça dos campeões? Quer que eu segure pra vocês? O que é aquilo ali? Que irado! Parece que estamos numa discoteca! Olha! Minha nossa, pessoal! Podemos estar apenas a um passo de saber quem é o verdadeiro vencedor da Copa dos Campeões! Só podemos imaginar que, de alguma forma, em algum lugar, o Race Ace ou o Tiger Shark estão se deliciando na glória da doce e incrível vitória! Ah! 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 Essa foi por pouco! Achei que já era pra gente! Ah! Quero mostrar a esse crocodilozinho quem é o predador de verdade aqui! Então ele vai temer o frenesi! Ah! 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 Com certeza só nós dois não vamos conseguir derrotar esse crocodilo! Ah! Ah! E que tal com oito de nós? Ah! Ah! Oh! Eh! O que é isso? Isso é o crocodilo gigante? Beleza! Ah! Esse crocodilo se meteu com quem não devia. Vocês são colírios para os meus faróis. Ei, cadê a taça dos campeões? Aquele lagarto gigante comeu. Ah, já chega. Ninguém mexe com o nosso troféu e se safa dessa. É uma reviravolta impressionante, pessoal. Não só a taça dos campeões foi engolida por um réptil enorme. Mas meus sapatos novos estão arruinados. Será que os Monster Trucks serão capazes de derrotar esse monstro? Qual o plano, Monster Trucks? Ele comeu a taça dos campeões. Temos que recuperá-la. Mas como? Olhem, o rabo dele. Deve ser por isso que esse crocodilo ficou tão grande. Se um de nós conseguir pegar o rabo dele, esse crocodilo terá um adversário. Eu consigo, contanto que vocês protejam o meu para-choque. Temos que ganhar um tempo pra ele. Como? Pensem na maneira perfeita de lidar com esse crocodilo gigante. Vamos usar nossas habilidades que aprendemos no acampamento de arrasar. Olha só, pessoal, é isso. Nossos Trucks vão dar tudo o que tem e usar todas as habilidades que aprenderam juntos no acampamento de arrasar. A batalha do chefão começou. Beleza, Monster Trucks. Vocês sabem o que fazer. É muito grande? É a Rostwills! Isso aí! Ah, não! Que nem na Guerra de Tinta! A última melança! A chama de lama! Faz bem aos pontos. Vamos lá! Vamos lá! Seja veloz e esmague com força! Isso aí! Esmagar e rugirem! Esmagar e rugirem! Estou trazendo calor! Esmagar e rugirem! Não tem pra onde fugir! Meus olhos estão me enganando? Esses Storks estão colocando em prática tudo o que aprenderam Guerra de Tinta, a Rampa de Dardos E agora as habilidades da captura da bandeira sendo usadas na prova final Obrigado, equipe É hora de temer o Frenesi Ele conseguiu! O Tiger Shark ficou gigantesco! Tema o Frenesi É Tá ali Olhem só pra isso A Taça dos Campeões O Mega Tiger Shark arrancou a Taça dos Campeões de dentro desse crocodilo Mas será que esse Monster Truck gigante consegue derrotar esse crocodilo? É hora de ganhar isso aqui Tema o Frenesi Não é tão forte agora, não é, Lagartinha? Aqui, Gigantão Você mereceu Todos nós merecemos Mas eu vou ficar com ela, por precaução Isso foi épico! Em todos os meus anos assistindo Monster Trucks esmagando coisas Posso dizer sinceramente que é a primeira vez que vejo um Mega Monster Truck enfrentar um crocodilo enorme Essa Copa dos Campeões ficará pra história Beleza, pessoal? Todos juntos! É muito grande É muito grande É a Monster Trucks! Melhor dia de todos! Campistas do acampamento de Arrasar, conheçam a montanha do caos! Eu amo um caos! Bem, esta montanha tem mais caos do que um rali de Monster Trucks em um show de dinamite! E lá no topo está o escandaloso Pátio de Esmagar! Dá mais pro Pátio de Esmagar do Bonnie Shaker! Até parece! Ah, essa é moleza! A taça já é minha! Só se você conseguir me vencer nessa, o que não vai? Não tão rápido, Race-e-ins! Dessa vez, temos uma surpresinha pra vocês! Spread it! Esse ano, o acampamento de Arrasar vai chegar a um novo patamar de caos, esmagação e destruição! Este lugar está mais cheio de perigos do que vocês podem imaginar! Alturas de deixar tonto, truques e armadilhas e reviravoltas selvagens que vocês nem imaginam! Qual é a reviravolta? Dessa vez, vocês vão correr para o topo em dupla! Como é que é? É isso mesmo! Não tem jeito melhor de correr e esmagar tudo pelo caos do que correr com um parceiro! Então vamos direto ao assunto! A primeira dupla, Race-e-ice e Tiger Shark! Eu aceito o desafio! Five Alarm e Gangster! É sério? Tá com medo que eu te ofusque? Eu peguei você! Não, se eu botar pra perver! Bigfoot e Bone Shaker! Bater e esmagar! É hora de esmagar! E Demo Derby e Mega Rex! Esmagar e rugir! Seja veloz e esmague com força! Agora em equipe! Seu primeiro desafio é extraordinário! Sigam para a primeira linha de chegada! Um passo errado e está tudo acabado! As duas primeiras duplas a passarem por todas as linhas de chegada e chegarem até o pátio de esmagar no topo vão seguir competindo pela Taça dos Campeões! O único problema é que ambos os membros da dupla precisam chegar às linhas de chegada! Então, trabalhem juntos! É! 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 Ah, e mais uma coisa! A primeira dupla a chegar ao topo vai ganhar uma grande vantagem na Copa dos Campeões! Então, dê o seu melhor! Podem ir, Destruidores! E lembrem-se, é muito grande! É Hot Wheels! Hum! Será que eu devia ter contado sobre os monstros escondidos na Montanha do Caos? Ah, o que seja! Eles vão descobrir! O Race Ace e o Tiger Shark estão seguindo para a Floresta Frenética! Fiquem de olho nas armadilhas! É isso aí! Nada mal! Uau! 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 Eu aceito o freio! A gente precisa melhorar isso, hein? Tem razão! É só fazer o que eu fizer e vamos chegar ao topo em um piscar de olhos! Uau! 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 Desde quando você é o líder? Confia em mim, Bone Shrugger! Deixa comigo! Meu nome é Bone Shrugger! Hã? Um desvio? Tem alguma coisa estranha aqui! Ah! Qual é, seu velhote? Tá com medinho, hein? Segue o líder! Ah! Eu sou o líder! Adeus, Rocha! A gente já ganhou essa, Mega Rex! Adeus, árvore! Uau! Melhor dia de todos! Com certeza o Mega Rex e eu vamos ganhar! Juntos formamos uma força imbatível totalmente incrível! Ei! Tá ali, ó! Vamos lá, grandão! É hora de ser veloz e esmagar! Uau! Hã? Ser veloz e esmagaram! Uau! 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 Haha! Eu amo o cheiro de imundice fresquinha pela manhã! Ai! Que fedor é esse, hein? Imundice! 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 Gangster, você pede! Esse é o cheiro da vitória! Esse fedor tem que ir embora! Hein? Que que é isso aí? É hora do lava-rápido! Não! 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 Parece que o Gangster e a Five Alarm ainda estão tentando entender como trabalham em equipe! Caramba! Tem alguma coisa errada! É melhor a gente voltar! Aí! A engrenagem não tá funcionando direito, é? Assim vamos perder! De jeito nenhum! Nós vamos ganhar isso aqui! Bater e esmagar! Ha-ha! Aí! Ninguém quer melhor que o Pony Shaker! Ah! 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 Ai! É isso aí! A gente tem companhia! Vamos nessa! Eu não consigo! Hã? Por que não? É só uma pontezinha? Exatamente! Uma pontezinha é a maneira menos radical, impressionante e esmagadora de atravessar! Isso não combina comigo! Além disso, é um caminho muito longo! Ah! Me deixa aqui enferrujando! Hum? Hum! Espera um pouquinho! Eu tô tendo um daqueles pensamentos que vem com as imagens! É... Uma ideia? Isso! Espera aqui! O que acham disso? É radical o bastante, hein? Sim! É ótimo! Pronto para uns movimentos épicos, radicais e totalmente incríveis? Pode apostar! Vamos ser velozes e esmagar com força! Essa não! Nossos primeiros vencedores, Demo Turb e Megan Rex, vocês estão um passo mais perto de destruir tudo e abrir caminho para o pátio de esmagar em busca da taça dos campeões! Ah! Ah! É isso aí! Isso foi épico! Nada mal! A terceira dupla chegaram! Vival Harm e Gangster! Uou! O que aconteceu com você? Eu... fui... limpo! Se acalma aí, bebezão! Estou limpo! Estou limpo! Nós somos os últimos! Ah, não pode ser! O que aconteceu com você? Poça de piche! Poça de piche? Tinha poça de piche e eu estou limpo! Poços de piche? Não tinha nada disso nesse desafio! Vocês devem ter saído da rota! Hum... Sabia que tinha alguma coisa errada! Cada um de vocês conseguiu passar pelo primeiro desafio até a linha de chegada! Mas lembrem-se, quem chegar ao topo vence! O acampamento de Arrasar está só começando! Tudo bem, seus dobradores de paralama! Vocês tiraram o primeiro round de letra! Mas agora vamos acelerar as coisas! O primeiro desafio foi para ajudar vocês a se acostumarem a trabalhar em equipe! Mas para alcançar a próxima linha de chegada, vocês vão precisar pensar fora da caixa! E depois esmagar a caixa! Agora, terão algumas rotas diferentes até a próxima linha de chegada! Cabe a vocês chegarem lá como uma equipe! Lembrem-se, vocês precisam chegar à linha de chegada juntos para garantir os seus lugares na Copa dos Campeões! Vamos devorar a concorrência como se fosse um lanchinho! Eu aceito esse desafio! Beleza, pilotos! Se mandem! Eu vou primeiro! Eu sou o líder! Não mesmo! Nem sonhando! Espera! Cadê todo mundo? Parece que o Tiger Shark e o Race Ace estão indo pela floresta frenética! É melhor deixar os faróis desligados! Essa floresta está cheia de armadilhas e todo tipo de caos! A gente vai ganhar essa com toda a certeza! Já estou quase sentindo o gostinho daquela Taça dos Campeões! Você não vai comer de verdade, vai! Só um pedacinho, vai! Olha! Tem cara de encrenca! Ou então, o caminho da vitória! Vamos lá! O Gangster e eu somos uma equipe, então precisamos agir como uma! Se queremos ganhar esse round, precisamos ter foco! Para um truck tão limpinho, você é um verdadeiro pé na lama! Você precisa aprender a se divertir um pouco! Gangster e Five Alarm estão indo pelos penhascos da Estrada Rochosa! Se eles querem alcançar a linha de chegada, é melhor começar a trabalhar em equipe! Eu sei me divertir, mas eu também quero ganhar! Assista e aprenda, Gang! Isso aí! Eu estou voltando para ferver! Nada mal! Como você me alcançou tão rápido? Você tem o seu jeito e eu tenho o meu! Ah, qual é? Já estaríamos na linha de chegada agora se fizéssemos as coisas do meu jeito! Tipo, pegar esse atalho! Hum... Eu acho que isso aí não é um atalho! Além do mais, essa rota está toda errada e as consequências com certeza seriam... Blá, blá, blá! Vamos nos sujar! Não poderia ter pedido uma dupla melhor! O Megarex e eu somos uma mistura perfeita de caos total e fantástico e movimentos super irados! Uau! Demais! Agora sim! Agora sim! Esmagar e rugir! Uau! Uau! Foi divertido! Mas também... Ai! Beleza, Grandão! Eu acho que precisamos... Esmagar e rugir! Uau! Ai, de novo! Eu digo pra irmos pela floresta! Eu digo pra irmos pelos penhascos! O que precisamos aqui é de uma liderança de verdade! Um drunk que saiba como ganhar, bater e esmagar! Uau! Calma aí que eu não acabei de falar como eu sou incrível! Isso é uma loucura! Isso é um caos! Uhul! Isso é... Incrível! Uhul! Você tinha razão, Gangster! Isso é demais! O meu jeito pode ser um caos! Mas com certeza é divertido! Que venha sujeira! Que venha sujeira! Uau! Eu não acredito que eu disse isso! Uau! Armadilha de urso à frente! Não por muito tempo! Tema-o! Frênese! Demais! Acho que estamos perto da linha de chegada! É só impressão minha ou essa linha de chegada? Na verdade, parece estar muito, muito longe! Alguma coisa tá cheirando a peixe por aqui! Ei! Eu não quis dizer você, não! Vamos continuar! Em – olha! É isso aí! Ah! Uhul! Uhul! yuhu! イ Uou, preste atenção por onde está indo! Qual é o problema, Bone Shaker? Não consegue acompanhar um lyorsun de verdade? Ah, é? Você vai ver só! Ei, ei! Presta atenção por onde anda! Bone Shaker, espera! Você tá indo direto pra... Não diga nada! Parece que não consegue passar por esse esmagando tudo, Mega Rex. O quê? Escuta, você me ajudou muito com aquele loop no cânion das manivelas. Agora é minha hora de mostrar a você os movimentos irados. Assista e aprenda! É isso aí! Viu? Tudo o que tem que fazer é ser veloz e esmagar com força! Deixa eu tentar também! Agora vamos pra essa linha de chegada! Esmagar e usir! Ainda manjo bem. Uhul! 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 Gangster Five Alarm! Eca! Que cheiro é esse? Sou eu! Isso não é demais! Ha! Eu não disse! Equipe número 2! Equipe número 2! Muito bem, Mega Rex e Demo Derby! Uou! O que aconteceu com vocês? Nem pergunta! Muito bem, Destruidores e Esmagadores! Vocês chegaram à segunda linha de chegada! Com o Gangster e a Five Alarm se aproximando do pódio dos vencedores! Mas não termina aqui! Temos uma última linha de chegada pra alcançar até chegarmos ao pátio de esmagar e ver quem vai se classificar para a Copa dos Campeões! Uhul! Ah não! A gente chegou por último, é? Hã? Eu tô sentindo aqui dentro do meu capô que alguma coisa tá brincando com a gente! Da próxima vez, vamos fazer as coisas do nosso jeito! Pode apostar de sim! Chega de bater na calçada! Vão abastecer antes do próximo desafio do acampamento de Arrasar! Está prestes a ficar louco! É muito grande! Errado Will! Cheguem perto, Esmagadores e Destruidores! É hora do terceiro desafio na Montanha do Caos pra poder se qualificar pra ganhar a Taça dos Campeões! E é a maior reviravolta do acampamento de Arrasar até agora! Aposto que são espinhos gigantes! Sempre tem espinhos gigantes! Eu espero que tenha sujeira no meio! É só isso que você pensa? Sim! Esse é um desafio inédito no acampamento de Arrasar! Vocês vão destruir tudo pra chegar até a terceira linha de chegada! Amarrado junto com seu parceiro! João! Nesse desafio, é preciso muito trabalho em equipe! Nos mostrem do que são feitos! Afinal, a dupla que arrasar junto, ganha junto! Eu prefiro virar sucata logo! Concordo! Transformem ele numa sucata logo! Essa é a rodada final, campistas! As duas primeiras duplas a alcançar a linha de chegada vão garantir a sua vaga na competição pela Taça dos Campeões! Preparar! Aguardar! É muito grande! É Hot Wheels! Isso aí! Ai, cuidado! Braceace e eu temos certeza de que tem uma coisa muito estranha rolando por aqui! Então bolamos um plano! Enquanto todos vão subir a montanha, nós vamos por baixo dela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para de arranhar minha pintura! Para você! Escuta aqui, Bono Shaker! Essa é a nossa maior chance de chegar ao pátio e desmagar! E isso não vai acontecer se a gente não trabalhar junto! Tá de brincadeira! Eu sou o Bono Shaker! Eu sou um lobo solitário! Eu sou um rebelde radical que não segue as regras de ninguém! Eu não tenho piedade com nada, cara! Ai, minhas engrenagens! Você é tão fofinho! Ai, meu amiguinho! Tá, tá! Ele é muito fofo! Mas não brinque com ele! Esses crocodilos são ferozes! Precisamos seguir para a linha de chegada! Ah, quem é o crocodilo mais fofinho? Ei, olha! Tem mais! Bono Shaker! Se afaste da água agora! Qual o problema, Bigfoot? Tá com medo de uns piratinhos de crocodilo, é? Ah, não! Ei! O que que é isso? Placas velhas? Tintas velhas? Sujeira fetorenta? Eu sei o que é isso! Um paraíso! Vamos! Estamos quase na linha de chegada! Você pode se sujar depois! Não é justo! É sempre hora de se sujar! Ah, é isso aí! Esmagar! E o que? O melhor dia de dados! Pode apostar! Esmagar latarias velhas e ainda ganhar? Esse é o melhor desafio do acampamento! Isso é perfeito para esmagar! Que tal esmagar isso, Demoderme? Hein? 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 É claro! Não seria uma vitória incrível se não fizéssemos isso? Ei! O que é isso? Isso pode parecer loucura demais! Mas eu acho que é um buraco! Hum, que estranho! Parece que alguém não queria que ninguém achasse isso! Não! Acho que o Bigfoot e o Bone Shaker estão perto! É melhor queimar os pneus se quisermos chegar primeiro! Esmagar e rugir! Ah, o que é isso? Isso não parece nada bom! Então você vai odiar isso aqui! O que é isso? É melhor eu ter escutado você, Bigfoot! Agora a gente vai virar comida de um monte de crocodilos! Obrigado, amigão! Fiquei emocionado! Eu tenho uma ideia, mas você vai ter que confiar em mim! Não sei não, hein? Tá bom, tá bom! O que é? Eu faço qualquer coisa que mandar! Me siga! Segura seu tubo de escape! Bom trabalho! Ah, vamos ter que usar isso, é? Você vai! O quê? Confie em mim! Ah, haha! Ah, haha! Bom... Essa foi por pouco! Foi mesmo! E olha uma saída! Então vai lá! Pisa fundo! Quase lá! Está aí! Bom trabalho, Tiger Shark! Tiger Shark? Ufa! Essa foi por pouco! Não foi, Race Ace? Tiger Shark! Você tá bem, amigão? Eu tô bem! Eu só tô preso aqui dentro com aquela... Seja lá o que for aquela coisa! Aguenta firme! Eu vou buscar ajuda! Somos uma equipe, e colegas de equipe sempre cuidam um do outro! Esmagar e rugir! Ei, olha! A linha de chegada! Não tão rápido! Esse aqui é o Pátio de Esmagar do Bone Shaker! Ah, 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 ah! É... O Pátio que ele divide com o seu melhor amigo, o Bigfoot! Tá tarde! Três duplas chegaram ao Pátio de Esmagar! As duas primeiras a alcançar a linha de chegada poderão seguir para a Copa dos Campeões! Qualquer um pode ganhar! O que é eu? Uhul! Uhul! Vamos cuidar tudo, Gange! Alguma ideia brilhante, dupla? Você vai mesmo me ouvir? Você não disse que não tem piedade? Isso aí! Então me segue, cara! Bela manobra! Vamos ganhar! Esperem! Ahn? Race Ace! Cadê a sua dupla? Vocês só vão poder competir pela Taça dos Campeões se os dois alcançarem a linha de chegada! O Tagashark está em apuros! Tem um monstro na Montanha do Caos que causou um desmoronamento! O Tagashark está preso! Então é melhor esse monstro ter cuidado porque eu vou botar pra perder! Isso já! Quer ir chutar o rabo de um monstro, Mega Rex? Fugir! Estamos com você, Race Ace! Não é, Bone Shaker? Só alguns centímetros a mais! Tá, tá! Eu tô dentro também! Mostra o caminho, Race Ace! Bom trabalho, campistas! Não há nada mais importante do que ajudar um amigo! Vamos seguir em frente! É muito grande e é rápido! Beleza, campistas esmagadores! A situação é a seguinte! Tiger Shark está preso embaixo da Montanha do Caos com um monstro tão pavoroso que nem dá pra explicar! O nosso dever é trabalhar juntos e resgatá-lo para que finalmente possamos descobrir quem estará na Copa dos Campeões! Se você não tem combustível o suficiente pra isso, essa é sua última chance de fugir! Ah, então você pode me deixar, linda! Vamos lá então, Race Ace! O Tagashark e eu fomos separados por um desmoronamento e tem um monstro lá embaixo com ele! Então temos que entrar lá, encontrar o Tagashark e estaremos todos livres! Os Monster Trucks da Hot Wheels sempre cuidam uns dos outros! Beleza! Uma boa e velha caça aos monstros! Quando todas as duplas estiverem juntas, voltem de ré para cá imediatamente! É muito grande e é Race Ace Ace! Tá certo! Uma já foi! Quantas ainda faltam? Novo plano, achar uma outra saída! Se o que quer que está por aí pensa que pode me assustar, é melhor pensar direitinho! É hora de desvendar esse mistério do monstro de uma vez! Tem muitas rochas aí! Quanto mais, melhor vai pagar! Eu estou começando a gostar de como você pensa! Vamos lá! Normalmente quando eu faço isso, as coisas quebram! Precisaremos de mais criatividade dessa vez, amigo! Vamos fazer umas manobras destruidoras! Se fizermos um plano de ataque bem minucioso... Então vamos poder causar um grande caos! Eu aceito esse desafio! Eu te ajudo nessa, Mega Rex! Continua esmagando tudo! É o que eu mais gosto de fazer! Esmagar e lucir! Tá pronto pra causar um caos nessas rochas bobas, Gangster? Sempre é hora de gerar um caos! Que belo caos dupla! Quando nós campistas trabalhamos em equipe, não há nada que não possamos fazer! É... quase nada. É isso aí! Eu aceito esse desafio! Uhul! É isso aí! Mostramos pra esses campistas bobões que essa é a nossa montanha! Ah! Ah? Pegamos ao seu resgate, Tiger Shark! Tiger Shark! Você não disse que tinha um monstro gigante por aqui? Marcas de pneu! O Tiger Shark deve ter conseguido se libertar daqui e foi procurar uma saída! Ei! Deixe o monstro pra que eu possa detoná-lo também, Tiger Shark! Esse resgate ainda não acabou! Vamos lá, equipe! Estou bem atrás de você, monstro! O que? Era mesmo um atalho? O que? Era mesmo um atalho? Inumite, montossauros! Os dois esmagadores mais irados desse lado do cânion das manivelas! E de jeito nenhum que a gente vai deixar esses campistas otários entrarem no nosso território! Ah! 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 Eram vocês que estavam nos atrapalhando esse tempo todo! A gente foi descoberto! Vamos dar fora! Amigo! Você está bem! Como veio parar onde começamos? Ei! Quem eram aqueles dois? Não sei, mas estão indo pra última linha de chegada! Ah, mas não vão não! Essa taça é nossa! É uma batalha onde ou você esmaga ou é esmagado! Quem será o primeiro a cruzar a linha de chegada? Te vejo lá no topo do pátio de esmagar! Ei! É melhor lembrar que é o pátio de esmagar do Bone Shaker! Nós saíremos! Esperem aí! Tá na hora de apagar esse incêndio! Vem! Quebrem meu teto solar! O primeiro lugar vai para a Demo Derby e Mega Rex! Eles estão avançando pra Copa dos Campeões! Uh! Nós somos imbatíveis! Eu tô quase sentindo o gostinho daquela taça dos campeões! Hum! E nós temos a segunda dupla! Five Alarm e Gangster! Conseguimos! 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 Vocês saberam que eu votei pra perder! Um pátio de esmagar tá tremendo! Vamos sair daqui! Mas espera! E a última vaga pra Copa dos Campeões! Pensem no acelerador, pessoal! O último a chegar lá embaixo vira sucata! Literalmente! Rochas gigantes! Rochas gigantes? Eu aceito esse desafio! Gangster! O objetivo é evitar as armadilhas! Então deveriam fazer armadilhas menos subvertidas! Alguma ideia brilhante, cara da natureza! Eu achei que esse aqui era o pátio do Corn Shaker! E pode apostar que é mesmo! Me chegue! Corrida até o final, Mega Rat! Com certeza! Não! Puxa vida! Olha o pátio de esmagar do Corn Shaker! Foi mal, amigo! Ei! Olhem! É... mas será? Parece que temos a nossa terceira dupla na Copa dos Campeões! Ei! São vocês dois! Vocês que demoraram demais! Campistas! Conheçam o Rhino Midi e o Motossalus! A terceira dupla cruzará a linha de chegada! Regra são regras, campistas! A terceira dupla cruzará a linha de chegada garante sua vaga na disputa pela Taça dos Campeões! E esse ano a Copa dos Campeões vai ser disputada no nosso território! A Arena Mundo! Vocês ouviram aqui primeiro, esmagadores da Arena! A Copa dos Campeões desse ano consistirá em três disputas consecutivas da lendária Arena Mundo! Quem vai levar o ouro para casa? Será que vai ser Five Alarm e Gunkster? A dupla que provou que pode haver ordem na bagunça? Ou será que vai ser Demo Derby e Mega Rex? Que juntos unem duas das nossas coisas favoritas! Amizade e muita esmagação! Com a nossa terceira dupla surpresa! Rinomite e Motossalus! Sério! Quem são esses caras mesmo? Os truques sorrateiros e os esquemas esmagadores deles com certeza irão atrapalhar as coisas! Descubra quando retornarmos à Arena Mundo para a Copa dos Campeões! BEM VINDOS AO TORNEIO DE TITÂNS! Eles vão atravessar o balanço dos pneus! Acelerar num gigantesco túnel de pneus! E se jogar no monstruoso salto do pneu! O primeiro Truck a cruzar a linha de chegada passa para a próxima fase! Agora não é hora de pneu furado! Porque a Copa Titã está em jogo! Bora lá! E pra começar... TORQUE TERROR! Versus... BIG FOOT! Uau! Uau! Que corrida! Vamos ver isso de novo! Os dois truques aceleram no balanço dos pneus e correm um lado a lado no túnel! Mas o TORQUE TERROR tropeça no salto do pneu! Uau! O BIG FOOT Aproveita e capota para a vitória! Que final! Parece que correr em casa deu muita vantagem para o BIG FOOT! Pisa! 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 Amando! Respeitem os mais velhos! Quem se aquece para o próximo confronto ao RACE ACE, que é obcecado pela vitória? É como lhes dizem! É vencer ou ir pra casa! Dizem isso mesmo! LOGO PUNK Versus.. RACE ACE! Legal! Vamos ver isso de novo! Uma largada forte para os trunks que quase foram atingidos no balanço dos pneus! É isso aí! O Racing Ace assume a liderança dos túneis e chega capotando a linha de chegada! Parece que o Locopunk ficou sem vapor! O Racing Ace mal cruzou a linha de chegada, mas se classificou! Uhul! Prova aceita! E a próxima corrida... Mega Rex! Versus... Final Arm! Vamos ver se esses trunks conseguirão chegar à final! Agora! De surpresa! Vamos ver o replay! O Five Alarm sofreu um golpe no balanço dos pneus e o Mega Rex assumiu a liderança a partir dali! Isso deve doer! O Five Alarm nunca desiste, mas é o Mega Rex que chega detonando a linha de chegada! Alguém chama uma ambulância para o Five Alarm! Uhul! Uhul! Eu vou destruir! Uuuu! Scorpio! Versus... Bone Shaker! Valendo a última vaga nas semifinais! Mostra o replay! Eu, Ferruzão! O Scorpio foi picado no balanço dos pneus! Mas não conseguiu manter a liderança! O Boba Band Shaker dá uma baba batida com sua icônica grade de crânio! E avança para a semifinal! Eu jamais voltarei para o cemitério! Eu vou esmagar! E as semifinais! Quem está se aquecendo para a próxima corrida é a lenda viva! O Bigfoot! Você dominou a última corrida! Vai ganhar a próxima? Sem dúvida, eu vou ganhar esta corrida! Esmagar carros é tão natural para mim quanto ganhar corridas! Ei, você quase esmagou o meu pé! Bigfoot! Versus... Brace Ace! Esse é o confronto do século! Eu não quero nem ver! Um final lendário! Nós temos que ver isso de novo! Parece que o Race Ace foi atingido em cheio no balanço dos pneus! Isso deve doer e pode até deixar marca! O Bigfoot atravessa o túnel de pneus e chega ao salto do pneu na frente do Race Ace! O Bigfoot chega pisando duro com os quatro pneus no chão na final! Ninguém pisa fundo que nem eu! O Monster Truck original vai disputar a final! E quem se aquece para a próxima corrida é o moedor de crânios! O Bone Shaker! Bone Shaker! Você é conhecido por ser um Truck Rebelde! Como é ser um rebelde? Já! Olha para o meu escapamento! Olha para o meu crânio! Eu sou um rebelde sem calça! Vou esmagar tudo! Quem enfrentará o Bigfoot na corrida final? Mega Rex! Versus... Bone Shaker! Uma vitória épica! Os Trucks saíram lado a lado dos túneis de pneus! O Mega Rex foi muito fominha no salto do pneu e permitiu que o Bone Shaker chegasse tranquilo à linha de chegada! O Bone Shaker vai enfrentar o Bigfoot na final! Eu vou esmagar! Restam só dois Monster Trucks! A lenda viva enfrenta o Truck Rebelde! Quem vai aguentar a pressão? E quem vai sair da pista? Ninguém deixa marcas de pneu no meu território! Só eu! Já está na hora de queimar esses pneus! É isso mesmo! Todos os pneus! Vamos ver quem leva para casa a Copa Titã! Bebve! Versus! Bone Shaker! Oh! Alguém viu isso? O que acabou de acontecer? O Boneshaker se aproxima do salvo e bate em cheio no pneu. Isso deixa o Bigfoot com um caminho claro para a vitória. Eu não acredito, não acredito mesmo. Uma bela corrida e o Bigfoot é o campeão. Ganhou de ponta a ponta. A Lenda Viva venceu todos os adversários e conquistou a Copa Titã. Pisa! 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 Isso mesmo, Pizzing Trunks! Ninguém me segura. O Bigfoot ganha mais um troféu para sua enorme coleção. Muito bem, garotão! Pisa! 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 Junte-se a nós no próximo Torneio de Titãs! Pisa! 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 Pisa!